Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes postei pra você. Ela, se estivesse viva, ela ia gostar disso aqui que a gente tá fazendo e que a gente faz, né, em todo aniversário. O que a gente fazia e o que a gente dá continuidade, né, porque querendo ou não, ela tá viva no meu sangue, no sangue do irmão, do filho que ficou, né, e a gente quer dar continuidade a essa festa. Como é que é passar mais um aniversário sem ela? É como passar todos os dias sem ela, não tem uma diferença. Todos os dias quando eu abro o olho, eu tô sem ela. E aí isso é difícil, mas como eu falo em todas as entrevistas, é muito Deus na minha vida. Eu oro todos os dias, porque as misericórdias deles se renovam todas as manhãs. E todas as manhãs eu só tenho que pedir o renovo de Deus na minha vida pra continuar, né, porque querendo ou não, eu tenho uma família, tenho o bebê, né, que é o Léo. O Léo precisa muito de mim, eu não quero passar nada de tristeza pra ele, é só muito, muito amor mesmo. E como é ser mãe, vó do Léo? Tá, até então quando eu era avó, eu estragava ele, né, agora eu tenho que ter mais firmeza, porque como mãe eu tenho que ser mais firme. Porque vó diz que estraga a neta, né, mas é muito tranquila, ele parece muito ela, sabe, muito, muito. Eu me vejo cuidando dela, pequenininha. Gênio no comportamento. Muito genioso, possessivo, pirracento, ciumento, um monte de coisa assim que é dela. Como é que é o legado da Maria? É uma coisa muito grande, é uma missão muito grande, sabe, por isso que eu tenho que me manter firme, porque eu sempre fui o esteio da família. Aqui se eu cair, vai todo mundo, sabe, então a gente pretende dar continuidade, vai ter muita novidade esse ano ainda. Adianta um pouquinho pra gente. O filme, né, que a gente já tá negociando, mas o que tá mesmo já programado pra 24 de outubro é o prêmio, né, de Música Sertaneja Marília Mendonça. Que é um prêmio aqui, da nossa casinha, da nossa terra, e é um prêmio verdade, né, que vai premiar os melhores cantores sertanejos, mas assim, tem outras categorias também, né, que vão ser premiadas. O filme vai contar o quê? O filme vai contar desde a minha história, desde o nascimento, até o dia daquele acidente. Toda a trajetória da Maria? Toda a trajetória, toda a trajetória. A senhora vai participar, vai fornecer material, o Léo vai participar? Ah, sim, fornecer material, né, porque aí, inclusive eu até guardo, né, as coisas lá em casa, tudo empacotado, tô cuidando bem, porque eu vou ter que emprestar pra elenco. A senhora não se desfez de nada que era dela? Nada, tá tudo lá. Tá, que tuas roupas... Tá, que tuas, eu cuido, né, direitinho, limpo, empacoto, coloco tudo arrumadinho. Já definiu quem vai ser a atriz que vai representar a Marília Mendoza? Não, só são especulações. A senhora tem palpite, tem uma preferida já? Nem tem, não tem nenhum palpite ainda, porque nós não entramos ainda nessa parte. Mas a senhora vai querer adaptar? Vou, sim. Muito. Tem que parecer, né, com ela. Me ame mais, venha correndo e deu um pulo em meu pescoço.